Oi meus amores, como vocês estão começando mais um vídeo nesse canal? Eu sou a Larinha, eu sou a Larinha Por que gente? Por que eu tô invadindo aqui? Porque hoje eu vou fazer umas criaturas pra Larinha, né? Como vocês sabem, é Natal e eu quero dar um presente de Natal top pra ela Porque ela merece, ela é minha irmã, ela é muito especial pra mim E assim, eu e minha mãe, né mãe, estamos aqui, né? Representando a nação brasileira Então a gente veio aqui, gente, porque a gente estamos rodando há muito tempo Atrás de um tênis pra mim pra passar o Natal, né? Só que eu não achava a minha numeração Ainda bem que eu achei A gente também já veio aí nesse shopping que eu comprei agora pela segunda vez Que na primeira a gente tava na saga de comprar o tênis pra mulher Porque é o aniversário dele, eu dei também um presente pra ele Não sei se saiu o vídeo já, mas se não sair, vai sair agora Talvez o topo fez surpresa também E agora não vai ser diferente pra Larinha, né? Vamos chegar, estamos indo pra casa agora, né? E aí eu vou gravar a reação dela pra vocês E também, gente, vou mostrar o da Biju, né? Que vai ser a surpresa E vou mostrar o meu também, porque eu também mereço, né? Eles estão me proporcionando tudo isso Graças a vocês também E é isso, acompanhem porque vocês querem mostrar a reação dela pra vocês Né, mãe? É isso aí Ó, gente, olha as cartas, tá tudo ali, ó Um, dois, três Cadê a outra? E é isso Gente, acabei de chegar em casa Tá Quente Então eu vou descer já, né? Com as coisas assim E aí eu vou já gravar a reação dela Porque vai ser pra bola Eu não vou ter enrolação, não Fala, minha filha Que eu tô mandando um branco Porque eu esqueci Eu já ia abrindo um carro Olha, doida É porque eu sou ansiosa, sabia? Tipo, eu sou muito ansiosa Não pode falar as coisas pra mim Faltando um dia, não fale Fale quando a gente já estiver indo pro negócio Não, melhor Fale quando eu já estiver lá no negócio Porque eu sou muito ansiosa, sabe? Eu acabo não dormindo com essas coisas Gente, eu já tô chegando aqui já Meu Deus Aham Tenho ansiedade de falar mais altinho Vamos lá Esse é o teu Eita, eita paparinha Birds Ai, birds Vamos lá, chega a gente em casa Eu já Larinha 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 Oi, tá no novo Eu quero seu canal Eu quero seu canal Senta aí Vamos lá, Larinha Feliz Natal Abre, abre Lá Vai, é rápido Eu tô gravando pelo celular galareno Que é o meu armazenamento que eu achei Ai, gente Ai, gente Eu tô gravando pelo celular galareno E aí, bichinha, você gostou do seu telete? Eu adoro Vem lá, Nani Não faz mais que sua obrigacinha Ah, cheio Ó o meu, ó o meu Ó o meu, ó o meu, ó o meu, gente Ó o meu Ó o meu Ó o meu Ó o meu O meu de Natal Hoje que eu vou usar E esse daqui Olha, pai, olha, pai Olha, a cara dele Olha, a cara dele Eu já vi esse telete Eu já vi esse telete Já tomei meu banho Já Já coloquei meu pijaminha Que daqui a pouco Eu já vou dormir A Laís tá ali Vou pedir obrigado pra você Então, Laís Porque a minha tênis Tá me dando meu tênis Tá Você é muito linda Maravilhosa Mas eu vou mostrar Meu tênis detalhamente Pra vocês, gente Ó Mas tô indo até Meu tênis Que eu amei Meu tênis azulzinho Eu acho que eu vou usar Ele até no ano novo, gente Ó Aquele, ó Olha que lindo Tem esses pontinhos aqui Olha o cadastro dele, gente Olha o cadastro dele Que tudo Olha aí Nossa Eu amei, gente Ó Aí tem as coisas Aqui dentro Também Que tudo Eu vou cuidar muito Do meu tênis, gente Eita, a bateria Então é isso, gente Deixa eu brincar De novo Pra Laís Que é Laís Olha que Tô dormindo, gente Eita Meu Fifitinho Ai Abre as perninhas Ah, Silvia Fifitinho Oi, gente Você tá comendo, cara Obrigada Laís Eu tenho que estar Você é uma pessoa Muito linda Bacana, tá bom? Tá, Luiz? Tá bom Tá comendo manga Deixa uma manga pra mim, tá? Não Deixa assim Ah, eu vou deixar Mas você, como eu pedi Não deixou pra mim Mas eu, eu quero Não, não é que eu deixei pra você Não é que eu não deixei pra você Você não pediu É uma coisa bem diferente Você não pediu Eu pedi Então Não posso fazer nada Um bichinho Não posso fazer nada Pode deixar uma pra mim, tá? Mas tem quatro E aí tem o Coisa ali Tem quatro Lara, eu comprei o tempo pra você Não, eu quero agora Eu quero hoje Mas é isso, gente Seu vídeo é cheio do seu like Inscreva-se no canal aqui embaixo Ative o sininho de notificação Pra ver Nem um vídeo novo Que eles são vários Tchau Tchau